O que é que eu vou fazer? Na realidade as piscinas estão fechadas. Conheces? Oh, desculpa, não te quero incomodar assim. Estás comigo agora? Não, Márcia, não te quero incomodar assim. Mas põe aí as piscinas, as piscinas, só para organizar. Estão fechadas. É um treço. É um treço. Estão a surpreender. Estão a surpreender. Estão a surpreender. Não, mas estás movido na tarde. Mas é para o topo de fogo. Então, lá, estamos à espera que se cola. A seguir, a seguir. Peixe já é viva. Peixe já é viva. Fica. Não vou no mar ou no vento. Não vou no mar ou no vento. Vai-me no mar ou no vento. E o vento anda a espalhar. Vai-me no mar ou no vento. E o vento anda a espalhar. Vai-me no mar ou no vento. 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 E o tempo que eu consolo Ai, loucura, mais loucura E o tempo que eu consolo Ai, loucura, mais loucura Meu nome já não é meu Vai lá na hora sem parar Ai, loucura, mais loucura E o tempo que eu consolo É tão loucura E a minha voz é tão É tão loucura É tão loucura É tão loucura É tão loucura É tão loucura